Exercício 89 da Bibliografia Básica, exercício relacionado à equação da continuidade. Para acessá-lo de forma gratuita, www.escoladavida.eng.br barra ft barra chamada de ft.htm Exercício em si, em relação à sessão A, pede-se o sentido do escoamento B, o tipo de escoamento através do número de redes. Dado o peso específico da água, 9.800 N por metro cúbico e da água, viscosidade da água, 10⁻⁶ m² por segundo. Ora, vamos calcular a velocidade média aqui. Vamos calcular a vazão que está entrando. Comparar essa vazão com essa, vamos concluir se A entra ou sai. Vamos iniciar calculando a velocidade média. Velocidade média é 1 sobre área, a função vezes DA. No nosso caso, a área é πr², é um conduto de seção circular. O DA será 2πrdr e a função foi dada aqui. Então, teríamos velocidade média 1 sobre π vezes 0,1², a integral variando de 0 a 0,1, é uma integral definida. A função 2 menos 200 r¹² vezes 2πrdr. Ora, a constante sai para fora da integral. A primeira constante, no caso, seria 2π. Então, ficaríamos com 2π sobre π vezes 0,1², a integral de 0 a 0,1, 2 menos 200 r¹, rdr. A integral de uma diferença é a diferença das integrais. Portanto, ficaríamos com a velocidade média 2 sobre 0,1², que multiplica a integral de 0,0,1 de 2 vezes rdr, menos a integral de 0,0,1, 200 r¹¹ dr. Ora, o 2 sai para fora, o 200 sai para fora, e ficamos com a integral de 0,0,1 de rdr, e a integral de 0,0,1, r¹ dr. Ora, basta lembrar a propriedade da integral. Uma integral definida de A a B, de Y elevado a N, vezes de Y, vai nos dar Yn mais 1, sobre N mais 1, variando de A a B. Ou seja, B elevado a N mais 1, sobre N mais 1, menos A elevado a N mais 1, sobre N mais 1. Esse N vale tanto para números inteiros ou não. Então, no nosso caso, ficaríamos com a velocidade média 2 sobre A1², 2 vezes r¹² sobre 2, variando de 0,0,1, menos 200, r¹⁴ sobre 4, variando de 0,0,1. Substituindo os valores, vamos obter a velocidade média igual a 1 metro por segundo. Aí vamos aplicar o alemão que vá, mas lembrem, eu só vou com a velocidade média. A vazão seria a velocidade média, vezes a área 1, vezes π01², que vai nos dar uma vazão de 0,0,3142 m³ por segundo. Passando para litro por segundo, é só lembrar que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, então vamos multiplicar por 1.000, teremos uma vazão de 31,42 litros por segundo. Ora, a partir daí fica fácil observar que a vazão em A sai, já que entra 3142 litros por segundo, é que está saindo 20. Portanto, em A também está saindo. A partir deste ponto, aplicamos a equação da continuidade para um escoamento incompressível em regime permanente. Então nós teríamos que 31,42 igual a 20, mais QA. Tiramos QA igual a 11,42 litros por segundo. Vamos passar para metro cúbico por segundo e calcular a velocidade média em A. Então teríamos 11,42 dividido por M, igual a velocidade média, vezes a área, foi dado o diâmetro, π016² sobre 4. Tiramos a velocidade média, descoamento, sem arredondamento nenhum. A partir daí, basta calcular o número de Reynolds. Reynolds, velocidade, vezes o diâmetro hidráulico sobre M. como trata-se de um conduto de sessão circular forçado, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno. Então calculamos o Reynolds, que vai nos dar 90.878, já que temos a velocidade média, temos o diâmetro e temos a viscosidade. Ora, bem maior do que 4.000, portanto o escoamento é turbulento. Moçada, se esse material for importante para vocês, não esqueçam de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão Bec Flu Resolve. Desta maneira você me ajuda a dar continuidade a este projeto. Bons estudos!